Salve galera, pra quem não me conhece meu nome é Satilo e está começando mais um vídeo para o nosso canal. E galera, fizemos hoje aqui 124 playpicks, vamos abrir 62 neste vídeo e mais 62 no próximo vídeo. E eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes para que o vídeo não ficasse muito grande, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos ver se esses playpicks foram bons ou não, beleza? Então galera, vamos para o primeiro playpick. Vamos começar aqui com os da esquerda. E vamos ver o que a EA tem preparado para nós no dia de hoje. Começamos aqui com um 83. Aproximadamente cada playpick desse está a umas 8 mil coins, aproximadamente, tá? Então, opa, um 84. Vou pegar um martial que eu acho que os links são melhores. Vamos para o terceiro playpick. Opa, um 85. Eu acho que eu vou de Thiago. Não, vou de... É, realmente eu vou de Thiago, só que Thiago Silva. Vamos aqui agora para o quarto playpick. Vamos lá. Opa, mais um 85. Até que está bom, hein galera? Até que está bom. Vamos aqui para mais um playpick. Hum, agora só 81. Foi ruim esse. Vamos para mais um. Mais um 85. Coco, 85, muito bom. Uma boa forragem. Agora vamos voltando aqui. Vamos de Paul Lopes, 83. Vamos para mais um playpick. 84, Alex Tellis. Não tiramos nenhum andador ainda, né? Vamos lá aí. Vamos melhorar um pouquinho. Hum. Eu vou pegar esse aqui para não pegar... Ah, era para ter pegado 82. Mas beleza. Vamos para o próximo. Hum, deu uma caída agora. Vamos de Dele Alli. Vamos agora para o penúltimo playpick da rodada. Vamos lá. Vamos lá, EA. Opa. Um 85, Leno. Tá bom. Tem vindo bastante 85, né? Mas precisamos de forragens um pouco mais altas. Vamos para o último playpick. Um V83. Eu vou ficar com o Fernando mesmo. Galera, fizemos aqui mais 12 playpicks 81+. Vamos aqui começar abrindo primeiro da esquerda. Opa. Já veio um 86 aqui, que é muito bom. Vamos para o segundo. 82 Ozil. Terceiro playpick 81+. Vamos lá, EA. Opa. Um 90. Muito bom, hein? Esse daqui já está melhor do que aqueles outros playpicks que abrimos da outra vez, hein? Na primeira rodada. Vamos ver. Vamos lá, EA. Olha só. 88. Cross. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá, EA. Nunca te critiquei, hein? Vamos lá. 82. Vamos pegar o quebra. Mais um playpick. Vamos lá. Voltou ao normal, né? EA. Vamos lá. Vamos lá. Mais um playpick. Vamos lá, EA. E aí. 83. Tripier. Tá bom. Só que precisa melhorar um pouquinho. Vamos lá, EA. Mais um playpick. Vamos lá, galera. Vamos confiar. Fernandinho. 84. Esse daqui acho que está se pagando, hein, galera? Esse daqui acho que está compensando mais do que o outro. 1. 85. Desculpe aí, galera. Barulho. Mais um playpick. Vamos lá. O servidor da EA aqui está meio pesado, né? Será que vai abrir? Galera, deu uma travada aqui na abertura dos playpicks, né? Como sempre, o servidor da EA é uma maravilha, né? Então travou. Tive que sair e entrar de novo, beleza? Então vamos abrir os nossos três últimos playpick. Vamos abrir pelo... Primeiramente o do meio aqui. Olha lá. 82. Magal Rai. Não sei se assim se pronuncia, né? Vamos para o segundo. Penúltimo. Michael. 84. Tá bom. Manda o andador pelo menos EA. Veio o Alain 83. Galera, fizemos aqui mais 24 playpicks de jogador raro 81+. Então vamos agora para a terceira rodada de playpicks. Já abrimos 24. Não veio muitas coisas boas. Então vamos continuar abrindo aqui os playpicks, beleza? Então vamos para o primeiro playpick 81+, dessa terceira rodada. Vamos lá. Veio 87. Já começamos muito bem. Laporte. Segundo. Oscar 83. Vamos para o terceiro playpick. Vamos lá. Opa, mais um 87. Já tá bom. Vamos agora para o quarto playpick. Oh! Kane! Tiramos um jogador do evento aqui. Desculpe aí, galera. Acho que eu dei uma gritada no microfone. Mas muito bom. Tiramos o Kane aqui. 98. Será que tá custando quanto esse Kane? Não faço a mínima ideia de quanto ele esteja custando, hein? Vamos ver. 230 mil. Bom, 230 mil aí tá bom. Já paga uma boa parte. Ele é 4x4. É, tem uma aceleração até aqui decente. Finalizações ótimas, né? Um físico bom também. É, galera. Uma ótima carta essa carta do Kane, hein? Vamos aqui para o quinto playpick. Já começamos bem, né? Eu não esperava. Aqui um 84. Vamos lá. Já tá valendo a pena, viu? Vamos aqui. Mais um playpick. 83. Eu vou pegar o 83? Não. Eu vou pegar o 81 para não segurar depois, porque eu não vou fazer nenhum DME agora. Vamos aqui para a segunda página. Mais um playpick. Vamos lá. Opa! O Black 91. Muito bom, hein? Tá muito bom. Por enquanto, está muito bom que continue assim. Um 86 DG. Muito bom também. Tá se pagando, hein? Só que ele Kane já pagou uma boa parte, se não tudo aqui, viu? Desculpa aí o barulho, galera. Vamos pegar aqui o Reguilon. Mais um playpick. 81+. Vamos lá. 85 Sané é muito bom também. Mais um playpick. Nossa! Tudo 81. Eu vou pegar o Grave Martínez. Vamos lá. Vamos lá. Eizinha. Não piora não. Vamos continuar mandando coisa boa. Mais um. Mais um jogador do evento. Ou é o famoso Rapadura. 93. Esse daqui é forragem total, né? Acho que é bem baratinho esse daqui. Olha lá. 50 mil. Mas muito bom, hein, galera? Tá muito bom. Vamos voltando agora. Muito bom. Tiramos já dois jogadores do evento aqui. Esses playpicks. O Hakuna. Eu queria muito um Jordi Alba. Se a EA fizer o favor de mandar, eu ficarei muito feliz mesmo. Mas vamos lá. Oh, Mbappé! Muito bom também, hein? Se fosse no começo do FIFA, eu não viria. Mas tá bom. Quanto que tá custando? Acho que é forragem total, né? 80 mil? É, acho que 70 mil deve estar custando, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Mais um. Vamos lá. 84. Aqui eu vou pegar o Fernandinho, galera. Eu acho. Mesmo que eu já tenha, eu vou pegar o Fernandinho. Porque já é um verão um pouquinho mais alto, né? Qualquer coisa, eu deixo ele pendurado aí. Vamos para mais um player pick. Vai. Já que o Fernandinho vai ficar pendurado, esse daqui também vai. Vamos lá, galera. Vamos para mais um player pick. Vamos lá. EA capricha. Nossa. Lacon eu já peguei, mas eu vou pegar de novo. 83. Vamos lá. EA. Nossa. Vou pegar aqui o Visca 83. Deu uma queda agora. Vamos para a última página aqui. Nossa. Pegar o Morata 82. Mais um player pick. Vamos lá. Vamos lá. EA. Vamos lá. EA. Caramba. Pise 84. Deu uma queda agora, hein, galera. Mas continua valendo a pena, hein. Vamos lá. 83. 89. Está vendo? Muito bom. Uma carta boa que vem já compensa algumas ruins. Mas eu quero mais carta boa. Vamos lá. Quero muito fazer o Eusébio. Preciso de forragem. Veio aqui um 84. Preciso muito de forragem. Não sei se eu vou conseguir fazer com os player picks, né. O Eusébio, mas vai me ajudar bastante. Veio o Renato Augusto. 83. E agora o nosso último player pick desta rodada. Vamos lá. E aí. Manda o Jorge Alba aí para nós. Tem um 84 aqui. Tá bom. Galera, fizemos aqui mais uma rodada de player picks, beleza? Dessa vez fizemos 14 player picks. Então vamos já começar abrindo aqui o primeiro player pick. Vamos lá. 1.83. Vamos aqui para o nosso segundo player pick. 1.84. O terceiro player pick. 81 mais. Oh, Sommer! Muito bom, galera. Muito bom mesmo, hein. Sommer 9.4. Eu não faço a mínima ideia do preço dele. É forragem mesmo. 50 mil, né. Mas muito bom mesmo, hein. 9.4. O nosso terceiro jogador do evento nesses player picks, hein. Vamos lá para mais um player pick. 8.3. Vamos pegar o Tadit. Muito bom mesmo. Vamos aqui para o quinto player pick. 3.4. Vamos pegar o Tadit. 3.4. Precisa melhorar um pouco isso daqui. Vamos lá. Vamos lá. O Miller, vamos. De Miller, 8.6. Mesmo que já temos. Vamos para mais um player pick. Caramba! Vou pegar o Richarlison aqui. 8.1 mesmo. Mais um player pick. 8.1 mais. 8.6. Aê! Melhorou. Vamos voltando agora. Mais um player pick. Per pick 81 mais. Vamos lá. Vamos pegar aqui um 8.3. Hum... Está bem mais ou menos, hein. Acho que aí deu uma nerfadinha. Vamos lá. 8.5 do Naruma. Que foi para o PSG, né. Grande goleiro, na minha opinião. Mais um player pick. Caramba, meu. 8.2. É, esses aqui estão bem mais ou menos, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, olha isso. 4.81. Ei, ei. Estava muito bom para ser verdade, hein. Meu Deus. Os últimos dois player picks. Vamos lá, ei. Nos ajude. Olha só. 8.3. Caramba. Último player pick desta rodada. Vamos lá. 8.5 já veio ali. Muito bom. Muito bom. E aí, vamos lá. 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 Obrigado.